Se eu subir nos lugares, nos vários esquinas, ninguém me encontra E se me vira em sabão, até de madrugada, e você for até lá É que eu sou um bom direitinho, assim vem mil dias, você não sabe acompanhar Vou arrancar sua blusa, vou no meu capim, disse a própria rua Quero ver se você tem a oportunidade, chega de fazer com massa, fica na vontade Quero ver se você tem a oportunidade, me fazer sentir mais viva, me apertar o que a alma E fazer ambas soar Quero beijos sem traga, quero sete mil léguas sem descançar Quero ver se você tem a oportunidade, se vai pagar Se eu fugir e sair